Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro Resumão Database, hoje fazendo um resumo da biografia e trajetória do personagem Ethan Winters em Resident Evil. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo. Tá. Por onde começar? Pouco se sabe sobre o passado de Ethan Winters, mas ele é engenheiro de sistemas e acredita-se, pela carteira de motorista de Mia Winters, sua esposa, que eles residiam no Texas. Jovem, Ethan se viu praticamente viúvo com o desaparecimento de Mia em 2014, quando ela seguiu para um trabalho de babá e nunca mais voltou ou sequer se teve qualquer notícia de seu paradeiro. Eles haviam se casado em maio de 2011. Em 2017, porém, ele recebe um e-mail que teria vindo de Mia, dizendo estar no pacato distrito de Dovey, na Louisiana, vivendo na propriedade da família Baker. No dia 19 de julho, Ethan segue para lá, para buscar Mia, conforme ela pedira na mensagem, e encontra a jovem presa em uma cela no porão de um casebre. Ela diz que não mandou nenhuma mensagem, ou ao menos não se lembra de ter mandado, e diz que ele não devia estar ali. Mesmo assim, os dois começam a buscar uma rota de fuga, até Mia sumir de repente. Ela reaparece transformada, como se estivesse possuída por uma força sobrenatural, e o ataca. Mia está tomada pela infecção de uma arma biológica, que instaura uma espécie de mofo no cérebro do hospedeiro, e o faz obedecer a ordens. Em um confronto violento, ela usa uma motosserra, e arranca a mão de Ethan, que começa a sangrar. Mesmo assim, ele a enfrenta, mas é nocauteado por Jack Baker, patriarca da família, que o leva para a casa principal. Lá, ele tem sua mão recolocada por Zoe Baker, que lhe diz ter um trabalho a fazer, e que por isso, não pode morrer. Ela passa a contatá-lo por telefone, dizendo a ele, que há um soro para salvar Mia e ela, ambas condenadas pela presença de uma arma biológica em forma de criança, chamada Eveline. Ele começa a seguir as instruções de Zoe, mas deve lidar com a violência e perseguição de Jack, e depois ainda passar por poucas e boas nas mãos de Margaret Baker, a mãe da família, e de Lucas Baker, irmão de Zoe. Ele deve encontrar duas partes, uma cabeça e um braço, de um corpo infantil, que teria sido da cobaia da série D, anterior à Eveline, da série E. O braço estava em posse de Margaret, em um local secreto, enquanto a cabeça havia sido tomada por Lucas, que faz jogos sádicos com Ethan. Em posse das duas partes, ele as entrega para Zoe, mas é atacado por Jack Baker, em forma de um monstro horrendo. Ele o enfrenta, mas em um momento em que é quase morto pela criatura, Zoe lhe entrega um dos soros criados, e ele o injeta no corpo de Jack, que calcifica imediatamente. Com um único soro restante em mãos, ele opta por salvar Mia, e promete a Zoe que trará ajuda, mas a jovem se revolta e pede a ele que desapareça dali. Junto com Mia em um bote, a embarcação é derrubada por um tentáculo criado por Eveline, que os joga perto de onde o navio, onde ela e Mia estavam há três anos, naufragou na baía. Eveline sequestra Ethan e o coloca em um casulo, posteriormente aberto por Mia, que o salva de Eveline dentro do navio. Ethan encontra um laboratório secreto, improvisado dentro de uma mina, sob a propriedade dos Baker, e descobre que Lucas estava trabalhando ali de informante, para uma companhia chamada Conexões, ou The Connections, enquanto fingia ainda estar sob o controle mental de Eveline. Mia havia colocado nas mãos de Ethan, um frasco contendo material genético de Eveline, para a criação de uma toxina, que a liquidaria de vez. Ele cria a substância dentro do laboratório, e em um último confronto com Eveline, a injeta com o líquido. Eveline se torna um grotesco monstro gigante, que toma toda a propriedade dos Baker, e só não mata Ethan, porque a corporação Umbrella, chega antes e lhe joga a arma Albert-01, com balas da mesma toxina, o que acelera sua calcificação. Ele e Mia são levados de helicóptero, pela organização. Em agosto de 2020, vários anos após o incidente na residência dos Baker, Ethan e Mia tiveram uma bebê, que chamaram de Rosemary Winters, ou Rosie. A família agora morava em um país no leste europeu, sob a proteção constante da BSAA. Mia parecia apenas querer recomeçar com sua família, mas Ethan vivia tentando conversar a respeito do que houve no passado, e havia até feito treinamento militar, como forma de proteger sua família de novos incidentes traumáticos. Na noite de 9 de fevereiro de 2021, após Ethan colocar o Rosie no berço para dormir, ele e Mia iam jantar, quando disparos atingem as janelas. A porta da frente da casa é arrebentada, e Chris Redfield aparece, atirando em Mia. Rosie e Ethan, desacordado, são levados pelos soldados de Chris. No entanto, ele acorda com o som de um telefone tocando, e descobre que o carro em que estava sendo levado, havia sofrido um acidente. Onde estava o corpo de Mia? E Rose? Ethan caminha até um vilarejo, onde começa a presenciar mortes dos moradores pelas criaturas, que chamavam de Licanos. Em um ataque de uma dessas criaturas, ele tem sua mão esquerda decepada. Em uma cabana, ele ouve uma transmissão de rádio, dizendo aos sobreviventes para irem para a casa da Luisa. Após um violento ataque de uma horda de Licanos, e da criatura Urias, ele é salvo pelo toque do sino, e a presença não muito distante, de uma senhorinha. Ao pedir ajuda, ela diz que a vila mergulhou na escuridão com a chegada da criança. Ou seja, Rosie estava lá. Pouco depois, Ethan encontra Helena e seu pai, Leonardo, feridos. E eles se abrigam na casa da Luisa, onde outros sobreviventes estavam. Anton, Julian e Roxana. Após fazerem uma oração a uma entidade chamada Mãe Miranda, que eles diziam proteger o vilarejo, Leonardo se transforma em um licano, matando a todos, exceto Ethan e Helena. Eles tentam fugir da casa, agora em chamas, mas Helena se recusa a procurar ajuda no castelo de Mitresco, e acaba morrendo nas chamas, quando seu pai surge falando seu nome. No caminho do castelo, ele é raptado por um homem, que mais tarde vai descobrir se chamar Cole Heisenberg. Ethan acorda diante de uma plateia de Licanos, e de quatro Lordes. Alcina de Mitresco, uma mulher gigante e dona do castelo, Heisenberg, que parecia ter a habilidade de controlar metais, dona Beneviento e sua boneca de ventríloco, Andy, Salvatore Morro, um estranho corcunda, e a tal de Mãe Miranda. Eles brigavam pela posse de Ethan, mas Miranda decidiu que ele ficaria com Heisenberg. Este o liberta de seus grilhões, e Ethan precisa correr para sobreviver a várias criaturas e armadilhas por um caminho tortuoso. Ethan sobrevive e segue para o castelo de Mitresco, onde conhece o Duque, um vendedor local, que lhe diz que sua filha pode estar nos aposentos da senhora. Em sua busca pela propriedade, Ethan vira alvo da caçada das filhas de Alcina, Bella, Cassandra e Daniela. Depois de eliminá-las, Alcina de Mitresco se encarrega de liquidá-lo, mas ele a ataca com uma antiga adaga, conhecida por ser um artefato raro, cheio de veneno. Alcina sofre uma mutação e vira um monstro imenso, mas é morta por Ethan. Saindo do castelo, Ethan encontra um frasco que o Duque ser de parte de Rose. Mesmo sem entender exatamente que tipo de bizarrice está acontecendo, ele é recomendado pelo Duque a encontrar as outras partes que estão em posse dos outros lordes. Esta era a única opção de recuperar sua filha. A caminho da casa de Dona Beneviento, ele tem alucinações e vemia com Rose nos braços. Mas é dentro da mansão de Dona e de sua boneca Andy que ele vive um pesadelo. Através do pólen de uma planta alcaloide, Dona fez com que Ethan tivesse alucinações que o faziam reviver os melhores e também os fiores momentos de sua vida conjugal. Mesmo fora de si, ele consegue matar Dona e recuperar o controle de si mesmo, obtendo mais um frasco com outra parte de Rose. Ao confrontar Salvatore e Moreau, Ethan descobre uma figura insegura e perturbada. Moreau queria provar a mãe Miranda que era confiável e podia proteger seu frasco. Além disso, Ethan descobre que ele era o responsável pelos experimentos que transformaram tantas pessoas em licanos. Para isto, foi usado um parasita chamado Cadou e o Mofo, o Mutamisseto, a mesma substância que Eveline usou para controlar os Baker em 2017. Para tentar deter Ethan, Moreau se funde a uma criatura marinha que habitava as profundezas do reservatório de água do vilarejo. No entanto, assim como os lords anteriores, Moreau é eliminado por Ethan. Prestes a deixar os moinhos, Heisenberg entra em contato com Ethan, ordenando-o a ir para a fortaleza da cidade. Ali, no covil dos licanos, ele encontra o último frasco e usa os quatro frascos em algo que os locais chamavam de Cálice do Gigante. Uma ponte se ergue e dá caminho para a fábrica onde Heisenberg lhe conta sobre o plano de Miranda, testar sua força ao lidar com os lordes que ela chamava de Filhos. Mas Heisenberg era mantido nesta família em reuniões com seus irmãos contra a sua vontade e pretendia usar os poderes de Rose contra Miranda. Ethan, contudo, diz que sua filha não é uma arma e recusa a oferta de parceria de Heisenberg, que o joga em um buraco para morrer. Ethan passa um tempão tentando chegar à superfície da fábrica e quando chega, vê Heisenberg cobrindo seu corpo com os mais diversos pedaços de metal de diversos objetos. Depois de quase morrer de uma queda provocada por Heisenberg, Ethan reencontra Chris, os dois já haviam se visto brevemente no moinho do Morro, mas mal puderam trocar algumas poucas palavras. Desta vez, Chris lhe contou toda a verdade. A Mia, em quem ele havia atirado na casa dos Winters, era, na verdade, Miranda, que com o poder do mofo estava imitando a aparência de Mia. Seu objetivo era roubar Rose para usá-la de receptáculo para reviver sua filha Eva, morta durante a gripe espanhola. Depois de Ethan liquidar Heisenberg em um caminho aberto, Miranda aparece e revela seu plano, matando Ethan pouco depois ao arrancar seu coração. A sua sorte é a de que Duke resgata seu corpo. No caminho até o local onde Miranda pretendia realizar a cerimônia para o renascimento de Eva, no corpo de Rose, Ethan tem uma revelação durante o que parecia um sonho. Eveline aparece e conta que ele foi assassinado por Jack Baker em 2017 e que ele sobrevivia a quedas e colisões por seu corpo estar tomado pelo mofo. No local da cerimônia, algo sai errado e Miranda sente seus poderes sendo sugados. Ethan aparece e a obriga a entregar Rose. Um disparo de um dos agentes de Chris que monitorava a situação faz com que Miranda sofra uma mutação. mas apesar de seus esforços Ethan consegue derrotá-la e recupera Rose. Infelizmente porém é tarde demais para Ethan cujo corpo está desmanchando nas palavras do Duque. Chris aparece e tenta ajudá-lo a andar para fora do vilarejo que irá pelos ares em poucos instantes mas Ethan decide ficar para trás. Ele pede a Chris que cuide de Rose e diga a Mia a verdadeira Mia que estava viva e sendo mantida presa no vilarejo que ele a amava. Depois do helicóptero de Chris levantar voo ele dispara o detonador. Sua filha Rose já mais velha vai ao seu túmulo com frequência para levar flores e conversar. Ela ainda usa a aliança e a jaqueta que eram do Ethan de forma a nunca se esquecer do sacrifício que seu pai fizera para que ela pudesse viver. E este foi mais um vídeo do Resumão Database. Se você gostou deixe o seu like e compartilhe com seus amigos que também curtem Resident Evil para que o nosso canal continue crescendo. Considere também se tornar membro do nosso canal a partir de R$ 2,99 por mês para que possamos manter a continuidade de nosso trabalho. Um beijo para todo mundo até o próximo vídeo e tchau! 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 Música